Olá, mais um momento para a gente conversar sobre saúde mental em tempo de coronavírus. Eu sou a psicóloga Taera Maronesi, atendo com perspectiva de gênero, raça e classe e também agora nesse momento fazendo acolhimento em relação ao como nós estamos em relação ao coronavírus. E hoje convido a professora doutora Sheila Câmara, que foi minha professora durante a graduação, tenho uma grande admiração pelo trabalho dela e por muitos anos pesquisou sobre estratégias de enfrentamento. Então, hoje vim aqui conversar com vocês sobre como que anda a nossa rotina, o nosso cotidiano. Nós, até algumas semanas atrás, tínhamos um funcionamento, era algo familiar, que nós estávamos acostumados e acostumadas de uma rotina de trabalho, de vínculos, das relações, dos nossos papéis. e agora, como se fosse de uma hora para outra, alguém, algo maior, que algumas pessoas têm relatado, como se alguma coisa tivesse nos retirado a vida que nós conhecemos e colocado uma outra coisa no lugar e, bom, te vira com isso aqui. Então, uma mudança de muitas coisas, de muitas situações, de tudo que a gente conhece e colocado algo que a gente não sabe viver. E isso tudo é muito dolorido, é muito sofrido para todo mundo, independente daquilo que a pessoa está sentindo mais. Se são aqueles medos, receios, ansiedade do que virá, de quando conseguiremos voltar a vida que nós conhecíamos e de que forma vamos voltar para aquela vida, seja com medo, com as ansiedades em relação ao nosso próprio adoecimento, ao adoecimento das pessoas que amamos, que conhecemos, que estão próximas, seja em relação ao próprio medo da morte, da nossa ou das pessoas que amamos, e também com a crise econômica e financeira nossa e da sociedade como um todo. Então, de alguma forma, essas mudanças estão chegando, batendo na porta de todo mundo. E tudo isso traz muito sofrimento, traz muita dor, sim. E às vezes a gente sente que precisa dar conta de encarar tudo isso, mas realmente está muito difícil. E está difícil para todo mundo. E aí a gente vê nas redes muitas sugestões de coisas para fazer em casa, e às vezes aquilo não se adapta muito com a nossa rotina, ou mesmo quem está nos serviços essenciais e permanece trabalhando por uma necessidade, não está conseguindo garantir o seu direito de ficar em casa e fazer o afastamento social. Então, também acaba sendo contagiado por essa lógica de uma produtividade, de faça isso, faça aquilo, né? E isso tudo, além de todas as informações que chegam, que são muitas, muita informação, a gente também tem uma necessidade de buscar informações, porque a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer entender, tentar buscar explicações para tudo o que está acontecendo. E é muita informação. Então, essas mudanças de adaptações de uma vida conhecida para uma vida que a gente está tentando entender como que faz, e sem saber como que nós voltaremos e de que forma, isso tudo causa bastante desconforto e um cansaço, um esgotamento, uma exaustão. E isso é natural. Então, é bem possível que a maior parte das pessoas estão se sentindo bastante cansadas. E é natural, porque se a gente for pensar em mudanças pequenas, mudanças da nossa rotina, como por exemplo, que a gente pode tentar uma reeducação alimentar, tentar parar de fumar, reduzir o consumo de álcool. Enfim, essas mudanças que a gente quer colocar no nosso cotidiano. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, mudar alguma coisa que é muito conhecida e familiar nossa, isso já é bastante difícil. Algumas pesquisas falam que nós precisamos de em torno de 21 dias, no mínimo, para conseguir colocar um novo hábito no nosso cotidiano, na nossa rotina, para aquilo ficar mais fácil de lidar e se tornar algo mais naturalizado para a gente, né? Aí vocês imaginam quando a gente precisa mudar toda a nossa vida, e ainda com todas as incertezas que temos sobre o futuro. Então, realmente é muito difícil, a gente não está conseguindo fazer planos, né? Então, existiu aí uma ruptura de um mundo presumido. Então, tudo aquilo que nós conhecíamos, a gente não é mais aquilo. Mudou. Esses tempos, eu perguntei nas minhas redes sociais o que as pessoas fariam se tudo isso acabasse, né? E o que elas responderam são coisas muito do nosso cotidiano. Do tipo, passear no parque no final de semana, caminhar no sol, ir ao mercado com tranquilidade, tomar uma cerveja com os amigos, fazer um encontro em família, abraçar alguém. Então, são coisas muito naturais e que é o que nós estamos sentindo mais falta agora. Então, bom, todas essas mudanças que nós estamos vivenciando, nós vamos precisar lidar com elas sim. Até porque, né, isso que a gente está acompanhando de especialistas, de que pode demorar muitos meses, de que nós não temos absolutamente certeza de nada, isso é muito difícil para os seres humanos lidar. Não ter o controle da sua vida e não ser possível planejar nem o próximo mês, nem o Natal em família, nem o aniversário, nem algum final de semana, os próximos feriados, nem aquele passeio no parque, enfim. Isso tudo vai trazer impactos para a nossa vida e nós vamos precisar lidar com tudo isso de alguma forma. Então, o convite para vocês é que permaneçam acompanhando aqui os nossos vídeos em que a gente vai juntos e juntas para vocês, trazer informações e também pedir para vocês, que cada um, cada uma possa deixar aqui nos comentários a forma com que vocês estão lidando com essa situação, para compartilhar com outras pessoas também. Mas que cada um faça aquilo que sentir que vai lhe trazer bem, que realmente se encaixa no que acredita, no que pode trazer algum bem-estar para si. Então, compartilhem quais são as ferramentas que estão na sua caixa de ferramentas, que é o que a gente conversou no vídeo passado, se vocês não viram, podem voltar lá. E toda semana também tentaremos trazer algum conteúdo relacionado à saúde mental. Se vocês também têm alguma dúvida ou têm alguma sugestão, podem deixar aqui nos comentários. Deixo vocês então agora com a professora Sheila Câmara e até a próxima semana. Abraço! Olá a todos e a todas. Meu nome é Sheila Câmara, sou psicóloga social. Então, eu estou preocupada com a nossa saúde para lá de mental e física, claro, mas também a nossa saúde social. E como que a gente se sente com essas situações totalmente excepcionais na nossa vida. Uma das questões que eu gostaria de conversar com vocês é que, na verdade, a gente tem aí várias cartilhas e protocolos de como que nós devemos agir agora no nosso dia a dia, com a manutenção da rotina, a atividade física, a alimentação, enfim, né? Tudo que nós temos que cuidar e que, claro, não deixa de ser importante, mas que nem todos vamos conseguir manter esse tipo de rotina, né? Porque tudo mudou. Nós estamos trabalhando de casa, nós estamos com crianças e também com atividades escolares. Então, quer dizer que a vida mudou, né? Mudou bastante nesses últimos dias. E, às vezes, a gente se cobra de não estar conseguindo fazer aquilo que, na verdade, nos prescreve. Porque a cabeça não está boa, porque a gente se confunde, porque a gente se atrapalha, porque a gente se perde em termos de tempo, tá? E uma das coisas que pode ser mais difícil nesse período é a gente tentar manter essa rotina, tentar fazer o que nos dizem e ainda não conseguir, sobre isso, se culpar, tá? Então, a minha preocupação é muito no sentido de que a gente também seja bastante bom conosco mesmo, entendendo que a situação não é normal pra nada, que nós somos pessoas que também estamos afetados, todos estamos afetados e que a gente tem limitações. Então, vai ter dias que vai ter um ânimo maior e que aí vai dar uma vontade, sei lá, de limpar a casa, de organizar tudo e vai ter dias que talvez dê vontade de ficar deitado e nunca mais levantar, né? E vai ter dias que a gente vai querer ler um livro e não vai conseguir ler o livro, porque não se concentra e, às vezes, nenhuma série ou um programa na TV. E tudo bem, tudo bem, porque não é uma situação de normalidade. Então, a gente precisa tentar ter paciência conosco mesmo, né? Porque ainda pior do que a gente ter uma situação de estar preocupado e estar com medo e estar com uma mudança importante na vida, é a gente se culpar. Porque daí a gente está criando, em cima do problema que a gente já tem, um problema adicional. E ele é bem difícil, porque as coisas estão mudando, esse vírus vai fazer mudanças muito importantes na nossa vida daqui para frente, na nossa vida social, na nossa vida laboral e nós ainda não estamos bem ajustados, né? Vai demorar um tempo para a gente se ajustar, embora tudo esteja indo muito rápido. Mas o vírus é bem rápido e ainda bem que as nossas medidas também têm sido rápidas, né? De contenção dessa situação. Mas o que demora sempre um pouco mais é a gente conseguir mudar a nossa maneira de ver o mundo, né? De ver as exigências que a gente tem. Então, é preciso paciência, calma, olhar para si, ser tolerante consigo mesmo, tá? Nem tudo não vai ser normal. E culpar-se não é uma estratégia positiva para a gente levar a vida nesse caminho aí. O que mais eu ia dizer para vocês? Acho que também existem as preocupações econômicas que nós todos temos, né? E que é uma dificuldade e é um estressor importantíssimo, tá? Mas a economia sempre foi o motor da nossa sociedade e de valores que a gente viveu até agora, mas agora nós temos outros valores, né? E, quer dizer, não temos ainda, vamos ter, né? Mas que a gente vai conseguir resolver. A gente vai conseguir, apesar de todas as nossas dificuldades, a gente vai conseguir. Então, assim, de ver as coisas assim, tentar não deixar, né? Se possível, não deixar as coisas para depois e fazer, porque depois a gente não faz e fica culpado que não fez. Então, o que eu quero dizer é de cuidado para não agravar nada que possa dessa normalidade, entender que ela é assim. A nossa vida social também está mudada, está diferente, mas estamos aí, estamos aqui, tá? Estamos cuidando de nós mesmos e das pessoas que a gente gosta. Então, vamos cuidar da saúde mental, vamos conversar com as pessoas, vamos usar os meios que nós temos, né? Nessa nossa era e que sorte. Mas também vamos ter cuidado com isso para não sobrecarregar, porque, na verdade, às vezes cansa, né? É tanto grupo e é tanto liga para a família e tal e que os outros, talvez, às vezes, não estejam dispostos a ficar conversando, porque, às vezes, satura. Então, a gente tem que cuidar um pouco. Acho que o primeiro momento foi isso, né? Conversar com todo mundo e vamos continuar, claro. Mas, assim, também de cuidar, porque também pode ser um estressor. Então, vamos seguindo, vamos com calma, vamos aqui tentar se apoiar, né? E da maneira que for possível, vamos passando esse período e vamos ver como é que vai ser. Mas vamos se preparar que as coisas estão mudando e que não é necessariamente uma coisa negativa. Mudança é bom e volta e meia a gente precisa. Agora é a força. Mas mudança sempre é um pouco a força porque ela é muito difícil. Então, vamos encarar isso com essa paciência e essa compreensão de que é um período de mudança. Então, fiquem em paz, se cuidem e estamos juntos. Tchau, tchau, tchau. Tchau.